É ele? É João Viola, Brasil! Sucesso! De ficar pensando em você Somente eu entendo a falta que este seu amor me faz E quando a noite chega Parece que o tempo não passa Eu tento dormir um pouco Mas dormir sem você não tem graça Eu ligo o toca-pita E saio sem rumo certo Quase morro de tanta saudade Ouvindo as canções do Roberto Sucesso! Sucesso! É João Viola, Brasil! Brasil! E quando a noite chega Parece que o tempo não passa Eu tento dormir um pouco Mas subir sem você não tem graça Eu ligo o toca-pita E saio sem rumo certo Quase morro de tanta saudade Ouvindo as canções do Roberto Quase morro de tanta saudade Ouvindo as canções do Roberto Quase morro de tanta saudade Ouvindo as canções do Roberto Quase morro de tanta saudade Aqui só tem sucesso Vamos agora ao lançamento A gemidinha Arranjo dos filas da guitarra Vamos nós! Lançamento Programa MegaFest Brasil Brasil Opa! É João Viola Vamos que vamos Um, dois, três e já Você deixou Pegadas e marcas de um grande desejo E eu estou Sentindo na boca o sabor do teu beijo Só você Eu sei pedir a quem me satisfaz Ai, ui, ui, ai Me bebas no viço que você faz Ai, ui, ui, ai Me deixa maluca, é gostoso demais Ai, ui, ai Me leva às nuvens, o que você faz Ai, ui, ui, ai Me leva à loucura, é gostoso demais Hoje em mim é gostosa Brasil E chama que eu também vou Você deixou Você deixou Pegadas e marcas de um grande desejo Você deixou E eu estou Sentindo na pele o sabor do teu beijo Só você Eu sei pedir a quem me satisfaz Ai, ui, ui, ai Me bebas no viço que você faz Ai, ui, ui, ai Me deixa maluca, é gostoso demais Ai, ui, ai Me leva às nuvens, o que você faz Ai, ui, ui, ai Me leva à loucura, é gostoso demais Ai, ui, ui, ai Me leva às nuvens, o que você faz Ai, ui, ui, ai Me leva à loucura, é gostoso demais Ai, ui, ai Aplausos E aí, garota Linda essa música, hein, João É do Lindomar Lins Ah, do Rio de Janeiro São Luís do Maranhão Do Maranhão? É, é um radioavista amigo Lindomar Lins E ele mandou essa canção Nós gravamos, mostrei para o Silas Fez o arranjo belo aí E nós, graças a Deus Colocamos em prática Eita, que massa demais Lindomar Lins